O que agrada o teu parceiro? Como é o teu perfil? Como é o perfil dele? Para você saber quais são os assuntos, o que conversar e onde ir com ele. Um encontro, tanto homem quanto mulher, não devem falar sobre ex. Ah, meu ex fazia isso. Ah, minha ex é boa isso. Nunca deve-se falar de ex, não encontro ou durante uma paquera. Não pode ser muito fácil. A mulher não pode ser muito fácil. Essa aqui é essa que abre as pernas para qualquer um no primeiro encontro. E nem muito difícil, nem nada de ficar fazendo nhenhenhenhenhen. Ah, eu não vou. Ah, então nem muito de nhenhenhen e nem muito de ahaha. Nem muito nhenhen e nem muito ahaha. Ou seja, nem muito difícil e nem muito fácil. Seja você mesma. Você não pode ser negativa no encontro. Falar sobre morte, passado, não vai dar certo. Você tem que saber o que a pessoa gosta para falar do lado positivo. Como o dia está bonito, como das coisas que você gosta, das coisas incomuns. Nada de ser negativa. Se não é muito legal você no encontro só falar sobre coisa, ah, não dá certo. Ah, como que o dia está ruim. Ah, minha avó morreu. Não é bom. Quando você estiver no encontro, tanto mulher quanto homem, dê atenção para o teu paquera. Porque, ultimamente, todo mundo mexe muito no celular. Muito viciado recebendo mensagens e tal. Deixe o celular de lado. Deixe o Facebook, o WhatsApp, o Tinder. Deixe todos os programas de lado. Porque isso está prejudicando muito no encontro, tanto para homens quanto para mulheres. Porque você ficar muito tempo no celular, tira a concentração e meio que deixa a pessoa um pouco irritada. Eu, por exemplo, odeio estar no encontro com uma pessoa e a pessoa mexer no celular. Ou está com o meu namorado, o paquera, o peguete, o marido, o esposo, o noivo. Ou uma pessoa que eu foda aí de vez em quando, quando, né. Eu tenho raiva quando essa pessoa está no celular. Então, quando você vai no paquera, evite telefone. Evite tecnologias. Dê atenção somente para o teu paquera. Dê atenção.